É o Elvis, minha vida Tô caindo fora Já deu a minha hora O mundo é tal afora Só me mentir A nossa química foi foda E nunca será esquecida Mas dessa vez não tem volta Siga a sua vida Não basta ser foda na cama E não ser foda na vida Não importa se tu senta bem Se na cama ninguém te supera Entenda de uma vez Eu e você já era Não importa se tu senta bem Se na cama ninguém te supera Entenda de uma vez Eu e você já era Tô caindo fora Já deu a minha hora A nossa química foi foda E nunca será esquecida Mas dessa vez não tem volta Siga a sua vida Não basta ser foda na cama E não ser foda na vida Não importa se tu senta bem Se na cama ninguém te supera Entenda de uma vez Eu e você já era Não importa se tu senta bem Se na cama ninguém te supera Entenda de uma vez Eu e você já era Entenda de uma vez Entenda de uma vez Eu e você já era